Olá, o isolamento social é uma das principais medidas para conter o avanço do coronavírus. É uma medida necessária e indicada pela Organização Mundial de Saúde. Porém, segundo dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, houve um aumento de denúncias de violência contra a mulher nesse período de isolamento social. Para saber como está essa situação aqui em Santa Maria, iremos conversar com a coordenadora da campanha Vida de Mulheres Importam Santa Maria 5050, a professora Maria Celeste, ela que também é enfermeira e professora aposentada da Universidade Federal de Santa Maria. Professora, muito obrigada por estar aqui hoje conosco aqui na TV Câmara trazendo esclarecimentos sobre esse assunto tão caro, tão difícil, que é a violência contra a mulher. Eu gostaria de começar lhe perguntando sobre um conceito, o conceito de igualdade de gênero, já que me parece que esse é o mote principal da campanha Santa Maria 5050. Oi, Camila. Muito obrigada por ter me chamado. Estou bem contente de estar aqui. A nossa campanha, nossa campanha Vidas de Mulheres Importam Santa Maria 5050, é realmente uma campanha por igualdade de gênero. Nós pensamos, esperamos que um mundo onde haja mais desigualdade, onde as oportunidades sejam iguais para homens e mulheres, vai haver menos violência. Então, quando nós trabalhamos igualdade de gênero, nós trabalhamos na visão dos direitos iguais para os dois e oportunidades iguais para os dois. Existem situações em que as mulheres vivem desvantagens. A maternidade é uma delas. A maternidade é tão importante, né? Que é o que mantém o mundo em evolução, né? E crianças novas chegando e tudo mais, né? E, no entanto, as mulheres sofrem desvantagem, né? Porque elas sempre são as mais atarefadas com o lar, com as crianças, com a casa, com os idosos, né? Por mais que os homens, os seus companheiros, né? Digam que, não, eu ajudo, mesmo as mulheres, a gente mesmo diz, não, ele ajuda, mas ajudar é uma coisa, né? As mulheres dentro de casa, isso é histórico, é a divisão sexual do trabalho, né? As mulheres dentro de casa e os homens fora de casa, né? O que a gente quer? A gente quer que os homens entrem para dentro de casa com as mulheres, junto com as mulheres, de igual para igual, né? E não só dentro de casa, mas começa dentro de casa. Nós acreditamos que começa muito dentro de casa, no momento, inclusive, que a gente cria meninos e meninas de uma forma igual. Menino pode lavar louço, louça, menina pode jogar bola, menino pode brincar de boneca, ele vai ser, com certeza, um pai muito melhor se ele brincar de boneca, se ele trocar a fralda do bebê, né? Então, são esses parâmetros, vamos dizer assim, que nos dirigem a uma busca por uma maior igualdade. Nós sabemos que isso não é de um dia para o outro, né? É uma cultura toda que nós temos que superar, né? Mas a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa colocar isso na agenda, né? Na agenda do município, na agenda das famílias, na agenda das escolas, na agenda das empresas, lembrar que a desigualdade está em todos os lugares, né? Enfim, não sei se eu respondi. Professora, me parece que essa mudança começa pela linguagem, né? Como a senhora falou anteriormente. Então, não é ajudar nas tarefas, é compartilhar as tarefas domésticas, compartilhar o cuidado com os filhos. É isso mesmo? É isso aí, é compartilhar. Inclusive, a linguagem vai mais longe. Quando a gente generaliza as mulheres, um grupo como todos, né? A gente chega numa... A gente cansa de ver numa plateia, por exemplo, que tem 98% de mulheres, né? E as pessoas, muitas vezes... Isso já está mudando até. Isso é cultural, por isso que eu digo, né? É devagar. As pessoas chegam e dizem boa noite a todos. Que todos? Que todos? Então, isso também é importante, né? A gente pensa que... Muita gente diz que é mimimida e feminista, né? Eu não acho que seja. Porque é nesses detalhes que a gente começa a mudar uma cultura. Não se muda a cultura da noite para o dia. Tu não dorme numa cultura e acorda noutra, né? O velho vai se misturando com o novo e vai se misturando. Até que uma grande onda vem e a gente começa... A gente dá seguimento a alguma coisa nova, um pensamento novo, uma postura nova, um fazer e pensar diferente. Para a gente fazer diferente, a gente tem que pensar diferente, né? Tem que se conscientizar de que as coisas não são, muitas vezes, como parecem. É? É, a cultura machista está arraigada na nossa sociedade, né? Sim. Então, começar a refletir, né? A linguagem, as posturas que temos, né? Eu acho que é isso, mais ou menos, que a senhora está falando. Sim. E que começa muito em casa, né? Começa em casa, na escola, no trabalho, enfim. E como é que surgiu a ideia de formar um grupo de mulheres que tratam sobre esse assunto? A campanha Santa Maria 5050 é assim, ó Camila, eu faço um trabalho no Juizado de Violência Doméstica. E o Juizado participa do Fórum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que é um projeto de extensão da universidade, coordenado pela professora Laura, que foi minha aluna, enfermeira também, foi minha aluna na universidade. E esse Fórum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres é uma tentativa de fazer com que os serviços que atendem mulheres em situação de violência se conversem e formem uma rede. Isso quer dizer o quê, Camila? Santa Maria não tinha, eu acho que agora está se formando até uma rede, não tinha uma rede, não tem uma rede institucionalizada ainda, não tem uma rede conduzida pela gestão. Mas já está existindo uma rede informal na sua construção que está fazendo com que os serviços se conversem. Então, nós temos a Delegacia da Mulher, nós temos a Patrulha Maria da Penha, nós temos o Juizado, nós temos os Cras, os CREAS, Conselho da Mulher, enfim, nós temos serviços, mas os serviços não se conheciam, não se conversavam. Então, esse projeto que surgiu em maio do ano passado, como um dos encaminhamentos do doutorado da Laura, começou a aproximar esses serviços e mostrar a importância de se ter uma rede e de se começar a fazer alguma coisa nesses termos. E nós fomos caminhando o ano inteiro com uma reunião mensal, conduzida em cada serviço, um mês era na Juizado de Violência, outro mês era na Delegacia, outro mês era no CREAS, enfim, tá? E assim a gente foi indo, até que no fim do ano, nós nos damos conta que nós tínhamos que fazer alguma coisa também, não só nos... porque a gente já estava se conhecendo, já estava sabendo mais ou menos quais as nossas dificuldades, e aí surge a campanha, por parte do juizado. Eu estava no juizado e a gente pensou, vamos fazer alguma coisa que tenha ações, algum projeto que tenha ações. E surge daí a campanha Vidas e Mulheres Importam, Santa Maria 5050, a campanha de igualdade. A campanha, Camila, o nome dela, Santa Maria 5050, é estar alinhado, estar junto com uma iniciativa da ONU Mulheres, num projeto delas que chama Planeta 5050, que é uma estratégia da ONU Mulheres para alcançar, com menos tempo, a agenda 2030, na sua quinta meta, que é a igualdade de gênero e empoderamento de meninas e mulheres. Então, nós nos inspiramos nesse projeto da ONU Mulheres, porque nós queremos também uma Santa Maria 5050. que caminhe para isso. Nós sabemos que até 2030, Santa Maria não vai ser 5050. Isso quer dizer, aquela balança de igualdade, mas que se trabalhe isso. Nós sabemos que nem globalmente e nem regionalmente, localmente, a gente vai conseguir igualdade de gênero até 2030. Mas se a gente pensar assim, que não vai conseguir nunca, que nunca, que é difícil mudar a cultura e tal, a gente não vai, nós não vamos trabalhar esse tema. Então, foi nesse contexto assim que surge. Então, quem realiza a campanha, nós tínhamos que parar em março, porque as nossas ações eram todas presenciais. Nós estávamos quase inaugurando a campanha, ia ser dia 21 de março, já tinha várias coisas andando, várias ações andando. Nós tivemos que parar. Quem está realizando a campanha é o Fórum de Enfrentamento à Violência, com esses serviços todos, com esse pessoal desses serviços todos. Professora, mesmo com o isolamento social, me parece que a campanha não parou, a campanha Santa Maria 5050, então, com a adesão de um novo instrumento, que é um telefone para as mulheres serem acolhidas, as mulheres vítimas de violência serem acolhidas, que é o Disque Covid Acolhe Mulheres, da UFSM. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa iniciativa. Eu acho que é por aí mesmo, Camila. A gente diz que a campanha parou, mas a campanha não parou. A campanha está nas redes, a campanha está nos buzz doors. Nós já começamos a circular com buzz doors, estavam todos prontos, mas aí como tudo parou, o comércio parou, a indústria parou, tudo, inclusive os nossos buzz doors ficaram lá à espera. Mas, nessa trajetória, nós começamos a nos preocupar, nós começamos a nos preocupar com os índices que estavam sendo denunciados em todo o mundo e no Brasil, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, do aumento da violência contra as mulheres. Rio de Janeiro, por exemplo, se acusa 50% a mais de violência contra as mulheres. São Paulo, o MP de São Paulo, mostrando que 30% a mais de violência. O Rio Grande do Sul também, a gente sabe que aumentou a violência, os feminicídios aumentaram. O ano passado, em abril, foram seis feminicídios, esse ano, em abril, foram dez feminicídios. E Santa Maria, a gente sabe que as denúncias parecem que não aumentaram, mas isso não significa que não esteja havendo violência. E nós começamos a nos preocupar que talvez as mulheres que estejam sofrendo violência, em situação de violência, elas talvez não estejam com algum canal disponível para conversar, para fazer denúncia, podem estar mais enclausuradas dentro de casa, podem estar vigiadas, e a gente não sabe. Então, em função disso, o fórum, que é o mesmo grupo que faz a campanha, resolveu enfrentar esse desafio, que é de oferecer junto à universidade. Por que universidade? Porque o Fórum de Enfrentamento à Violência é um projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Maria. E a gente vê a importância também, já fazendo um gancho, a gente vê a importância da universidade na nossa comunidade, na universidade pública na nossa comunidade, o quanto ela tem contribuído nesse período de pandemia. Professora, e como é que faz para acessar esse canal? Como que faz? A pessoa liga, eu tenho os números aqui, a pessoa liga, essa ligação, a ligação do 3220 vai cair na universidade, eles direcionam para um celular que eles nos passaram, eles passaram para a equipe. Então, todos os dias nós temos que passar o celular para outra colega, não é o nosso celular que nós usamos. Então, o número da universidade é 32208440, e tem um outro celular que é 999741090. Então, as mulheres podem ligar, nós estamos, por enquanto, com o horário da manhã e da noite, das 8h ao meio-dia e das 6h às 10h, por enquanto. A nossa equipe não é muito grande, todas trabalham, só tem duas aposentadas, eu e mais uma assistente social, a Márcia. Os profissionais que fazem parte desse serviço são psicólogas, assistentes sociais, enfermeiras e advogadas. Nós tentamos suprir, em todas essas áreas, aquela orientação jurídica, aquele acolhimento e aquela escuta mais atenta, e algumas orientações que a gente consegue fazer. Então, fica sempre uma de nós de plantão com o telefone e ficam outras duas de sobreaviso na retaguarda. Se a gente tem algum problema, algum encaminhamento mais específico que a gente não consegue fazer no momento, a gente, com o nosso telefone celular, a gente consegue fazer os intercâmbios ali. Bom, não temos dados oficiais, então, do aumento da violência no município, né? Mas, como a senhora falou, talvez isso se dê em função das pessoas terem medo, né? De denunciar, medo de pedir ajuda. Pois é. Conversando com a delegada Elisabeth Chimomura, ela pensa também, e eu também penso, que isso é muito otimista, né? Mas a gente pensa que, quem sabe, possa estar havendo uma diminuição. Acho isso meio sonho, né? Porque é alguma coisa que não acontece de um dia para o outro. Só que, assim, são tantas as iniciativas, né? E tantas... Tantas... Como é que eu vou dizer? Tantas buscas, né? Que a própria polícia faz, que talvez já esteja tendo algum reflexo lá fora. Que bom, tomara que seja assim mesmo, né? Sobre a violência... O que pode ser caracterizado como violência? Não é só a violência física, em que um machuca o outro, né? A violência psicológica também deve ser levada em consideração. Sim, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência simbólica, né? Tu desprezar o outro, tu achar que ela é menos, que ela não serve para tal coisa, né? Que ela não sabe conversar, que eu que sei, que ela não sabe, né? Então, e são todas violências, sem ser a física que é bem objetiva, mas essas outras violências muitas vezes passam batidas, né? Passam batidas, são aceitas como normais, né? Normalizou, né? As próprias piadas e músicas que nós temos, né? Que desautorizam mulheres, desconsideram mulheres. É um tipo de violência também, né? Então, isso a gente conversa com as mulheres, né? E, professora, o que a senhora diria para alguma mulher que está nos assistindo nesse momento que está sofrendo violência física, psicológica, ou alguma dessas violências que a senhora tipificou agora e não tem força, né? Não tem força para denunciar, para procurar ajuda. Como a senhora falaria para ela? Olha, eu falaria que ela tentasse entrar em contato com alguém se ela não tem ainda condições de denunciar, porque não é numa primeira violência, muitas vezes, na maioria das vezes, que as mulheres denunciam, né? Elas têm muita esperança de que as coisas mudem, né? Muitas vezes, o que se tinha até bem pouco tempo é que ela tinha muito receio de passar necessidades com os filhos e tal. Hoje, as pesquisas já nos dizem que ela tem muito medo, por isso que ela não denuncia. Ela sofre tantas ameaças que ela tem muito medo de denunciar. Então, como é uma situação, um fenômeno progressivo, muitas vezes, eu pediria que ela entrasse em contato com alguém que pudesse fazer uma escuta. Nós não ficamos dando, por exemplo, Camila, nós não ficamos dando conselho, né? Ou dizendo, ah, se fosse tu, eu faria isso, eu faria aquilo. Não! A gente quer que ela encontre o caminho dela, porque isso é se empoderar também. Então, o que tu faria nesse caso? O que tu acha que tu poderia fazer? O que tu já fez? Quem pode te ajudar? Vai adiante, não desiste. É a tua vida. Então, é nesse sentido que a gente tenta colocar a conversa, para que ela se veja como alguém, não vítima. Nós evitamos falar em vítima. A vítima é um termo mais policial, né? Nós falamos em mulheres em situação de violência, né? Não falamos em vítima justamente porque a vítima deixa, parece que aquela mulher, sem forças para reagir. A gente quer que ela reaja. E, para isso, ela vai ter que repensar o que está acontecendo, quem que ela é, o que ela merece, o que ela quer nessa vida. Então, é nesse sentido, procura ajuda. Ninguém, não, não, se não tem força para denunciar, não denuncia. Mas vai conversando com as pessoas, não fica com isso dentro de si, né? E vai se empoderando, vai achando forças com alguma outra pessoa. Uma boa saída é ligar para o que diz que Covid acolhe mulheres. Vem falar conosco. Nós sabemos que o fato de não termos ainda um 0800 pode afetar também, né, Camila? Então, a gente já está tentando ver se a gente consegue um 0800, porque não são todas as mulheres que têm condições de ligar e ficar 15 minutos ou meia hora no telefone. Não é verdade? Sim. Ela está pagando ligação para isso. Então, são todas as coisas que a gente vê. A gente vê que é um processo lento. Esse trabalho é um processo lento, né? É uma cultura. E isso mostra, Camila, a importância da campanha Santa Maria 50-50. Porque o que a gente... Quais os nossos objetivos? Nós temos vários objetivos. Nós queremos políticas públicas para as mulheres que tenham esse viés de gênero, de igualdade. Certo? Nós queremos um organismo em Santa Maria, um organismo municipal que cuide dessas políticas, que gerencie essas políticas, né? Se não for uma secretaria de saúde para as mulheres, que seja uma coordenadoria, que tenha uma visibilidade maior, que tenha uma posição política forte em defesa das mulheres. Nós queremos um conselho também que trabalhe junto com essa coordenadoria na produção de políticas públicas. Sabe? Então, a nossa campanha, Camila, é muito mais do que violência. É mais do que violência contra as mulheres. É muito mais. Por isso que a gente meio que travou um pouco, porque como é que tu vai falar em igualdade de gênero num cenário onde milhões estão morrendo? Então, a gente deu uma parada, vamos repensar, vamos ver o que o contexto está nos trazendo, que a gente possa fazer e incluir dentro da campanha que possa dar algum impacto, né? Fora isso, a gente está esperando essa pandemia passar um pouco para a gente poder fazer o nosso trabalho, que nós pensamos de fazer nas sinaleiras, nós pensamos fazer nos bares e nos restaurantes, pensamos fazer nas escolas, nos quartéis, na aeronáutica. Já tudo não agendado propriamente, mas tudo já com esses parceiros a nos dar força para a gente trabalhar esse tema. Tá, Camila? Professora, eu acho que nós teríamos muitos temas a abordar dentro da igualdade de gênero, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto aqui e está acabando, mas nós gostaríamos muito de agradecer a sua presença, trouxe vários esclarecimentos e parabenizar também, né, por essa iniciativa tão bacana que é o Santa Maria 5050 e esse novo projeto, o Disque Covid Acolhe Mulheres. Eu que agradeço, Camila, porque quanto mais a gente divulgar, né, as pessoas vão ver os buzz d'or agora, Santa Maria 5050. Teve gente que nos perguntou, isso é campanha política, Celeste? Não, não é campanha política, né? Não é pessoal. É 50% para cada um, né? Falando especificamente em homens e mulheres, né? Porque a nossa campanha também, Camila, ela aborda as transexuais, não podemos esquecer isso aí. As transexuais também. Então, a noção não é só tradicional, né? Nós também abordamos as transexuais. Então, agradeço novamente, Camila, e façam essa divulgação para nós. Agradeço pela divulgação, né? Tu é mulher também, então tu está junto nessa luta. Não é verdade? Estamos todas juntas, professora. Todas juntas, né? Juntas somos mais fortes. Juntas somos mais fortes, com certeza. E reforçamos, né? Quem precisar de ajuda, além do Disque Covid, o FSM, que é os números 3220, 8440, e o 999741090, temos outros canais. Um deles é o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, a Brigada Militar, 190, e os próprios bombeiros, 193. Então, se você precisar de ajuda, não deixe de pedir. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania.